Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor aqui da Nova Concursos, passando pra trazer cinco, eu disse, cinco dicas matadoras sobre a banca FGV, a nossa fundação Getúlio Vargas. Obviamente, você, meu aluno, não vai sair desse vídeo se quiser fechar a sua prova referente à banca FGV. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, já compartilha o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e, claro, ative o sininho da notificação. E agora, vem aqui pra algumas dicas pontuais. Dica 1, traçando uma estratégia pra banca FGV. A fundação Getúlio Vargas, historicamente, tem uma característica, uma peculiaridade muito marcante. Ela gosta de trabalhar com enunciados bem complexos e de difícil interpretação. Logo, já fica claro, já fica evidente que a banca tem um nível elevado em seu padrão de cobrança de prova. E, professor, dentro dessa estratégia, além deste enunciado mais extenso, mais complexo de análise, tem outra característica? Geralmente, a banca trabalha com cinco alternativas. A, B, C, D e E. Sério, professor? Sério. Então, quais são os elementos essenciais pra mandar bem nessa minha preparação, professor, pra banca FGV? Ó, interpretação de texto, contextualização e conhecimento dos detalhes nas suas disciplinas, tá? A banca é muito exigente. Tranquilo? Dica 2. O perfil da banca FGV. A banca costuma colocar como disciplinas de carro-chefe em seus editais. Português, raciocínio lógico, matemático e informática, direito constitucional, direito administrativo, as atualidades e a redação. É, aqui estão as disciplinas de maior cobrança nas últimas provas da FGV. Obviamente, obviamente, nós precisamos trabalhar com muitas questões. E aí, pra lhe ajudar nesta sua preparação, deixe-me fazer aqui uma indicação. Aqui na Nova, nós temos, dentro dos nossos planos de assinatura, uma ferramenta que vai lhe ajudar a gabaritar as questões da banca FGV, que tem aquele nível elevado. Eu estou falando, basicamente, do mapa da prova. Professor, o que é essa ferramenta? O mapa da prova utiliza a inteligência artificial para lhe entregar as questões de acordo com o perfil mais atual da banca FGV. É uma ferramenta fantástica, que já ajudou milhares de alunos no seu caminho até a aprovação. Então, não deixe de conhecer o nosso mapa da prova dentro de nosso plano de assinaturas. Agora, vamos para a dica 3. Quais são os pontos vitais para lograr êxito na banca FGV? Primeiramente, modalidade das questões com 5 alternativas, com 5 itens. O nível de cobrança traz ali uma complexidade bem mais avançada do que outras bancas, como uma banca Vunesp, por exemplo, como uma FCC, por vezes. Professor, distribuição do conteúdo no edital. A banca FGV, tradicionalmente, busca espaçar as suas questões atingindo o máximo do edital apresentado. Sério? Sério. Professor, tem uma quantidade média de questões? Entre 60 e 80 questões em média. É o que a banca FGV, geralmente, vem trabalhando aí no escopo de suas provas. Professor, e o enunciado das questões? Como é que funciona? São longos e complexos, com uma forte utilização de termos técnicos e metafóricos. Eita, professor, aí o negócio é complicado, não? Não, meu aluno. Fácil, nunca será. Mas você consegue ter aí condicionamento se treinar, tá? Ah, maravilha. Professor, onde eu posso encontrar um conteúdo de qualidade para treinar? Se você clicar no link abaixo, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um super desconto em nossa assinatura para ter acesso a conteúdo atualizado ao mapa da prova e a professores especialistas na banca FGV para levar você até a sua aprovação. Agora, meu aluno, vem para a dica 4, o estilo da prova dentro da banca FGV. Basicamente, ela foca muito na língua portuguesa, tá? E adora cobrar gramática. Gramática muito forte. Em raciocínio lógico-matemático, ela gosta muito de trabalhar matemática pura, questões de geometria, análise combinatória, porcentagem. A regrinha de 3 cai também. Bem, português, régua elevada, matemática geralmente bem mais branda. Na parte de direito, as disciplinas de direito, não há muito segredo. A banca gosta de trabalhar a letra da lei. Ah, é? Sim. Os enunciados são longos, cansativos e com um vocabulário bem complexo. Dentro das humanidades, ela gosta de traçar os eventos mais marcantes. Gosta muito das atualidades. É uma banca muito criteriosa nos temas em que insere em suas provas. E aí, para a gente fechar esta dica 4, a FGV costuma trabalhar com questões bastante inéditas. Como assim, professor? Não é um perfil da banca ficar repetindo questões. Mas nós temos que resolver questões para nos adaptar a esta banca, que tem um estilo de cobrança diferenciado. Professor, maravilha! Eu já fiz prova da FGV, eu já tenho alguma experiência no mundo do concurso. Deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência com a banca FGV, qual prova da banca você prestou e qual banca você quer ver nos próximos vídeos dessa série para que a gente possa fazer para você. Tranquilo? E agora vamos de dica 5. Dica 5. A dica matadora. Um olhar para a discursiva. No que tange a banca FGV, geralmente ela gosta de trabalhar com o texto dissertativo ou argumentativo. Nesta tipologia de texto, por vezes ela gosta de trabalhar com temas subjetivos, temas filosóficos, temas reflexivos. É normal. Padrão da banca. Mas ela também trabalha com temas concretos. Aqueles temas objetivos que versam as atualidades. E está tudo bem. Está tudo tranquilo. Um outro tipo de questão discursiva que ela vem se especializando e vem trabalhando de forma muito forte no mundo do concurso, é as chamadas questões discursivas. utilizando aí situações hipotéticas e estudos de caso. Geralmente versando o núcleo do direito. Mas é só. Sem novidade. Tranquilo, meu aluno? Aqui estão as dicas, as 5 dicas mais importantes para você lograr êxito. Na banca FGV. Não esqueça, aqui embaixo do vídeo tem o link e você vai encontrar uma super promoção, um super desconto para ser nosso assinante. Dentro da assinatura você tem acesso ao mapa da prova, aulas atualizadas, material ímpar aqui na Nova Concursos. E vamos nos ver dentro da sua plataforma. Tranquilo, guerreiro? Só lembrando, deixa o seu like, compartilha com os amigos, chama todo mundo e vamos juntos até a sua aprovação. Aguardo você no próximo Entendendo as Bancas. Valeu, guerreiro? Até a próxima.